Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje não tá sendo um dia muito fácil, vocês podem perceber pelo meu ânimo. Tava tudo bem até então e eu acabei dando uma desanimada, vi um vídeo no Instagram que mexeu comigo com relação à perda do bebê que eu tive ano passado. E vocês sabem que no geral eu sempre tô bem, né? Eu consegui aceitar, entender tudo isso que eu passei, enxergar o propósito, o motivo por tudo isso ter acontecido comigo, mas isso não anula o fato de eu ainda sofrer, sentir várias coisas com relação a esse assunto. E às vezes eu tenho sim meus momentos de tristeza, de choro, de angústia, enfim, é normal, né? A gente, acho que o processo nunca tem fim, a gente só vai aprendendo a lidar e a conviver com tudo isso, mas esse sentimento pra sempre vai existir dentro do meu coração, né? É uma vida que passou pela minha vida e que nunca vai sair dela. Eu vou viver pra sempre lembrando e sentindo o que eu precisar sentir com relação a isso. E eu até postei no meu Instagram e falei, e vou aproveitar pra falar aqui, que toda vez que eu sentir no meu coração que eu devo falar sobre isso, que eu devo expor. E todas as vezes que eu passar por esses momentos de tristeza, de angústia, eu vou compartilhar assim, porque eu sei que muitas mulheres deixam de falar, deixam de expor a sua dor, de colocar isso pra fora, que é o que ajuda a gente a curar, por medo do julgamento, porque a primeira coisa que a gente recebe quando a gente fala sobre isso são os julgamentos. E é muito cruel, muito triste imaginar que existem pessoas que julgam uma mulher por sofrer, por ter perdido um filho, mas é real, existe, essa crueldade existe no mundo, a gente recebe julgamentos por isso. Na verdade as pessoas estão julgando a todo momento, né, por isso que a gente não deve se importar com o julgamento alheio, porque só a gente sabe o que a gente realmente vive, o que a gente realmente sente, e a gente deve viver e sentir o que a gente precisar, porque o processo é nosso, né, a vida é nossa. Mas enfim, só compartilhando aqui com vocês e pra dizer também pras mulheres que passaram por isso, que estão passando, que eu sei que algumas vão estar me assistindo e vão estar justamente passando por isso, que vocês não se sintam sozinhas. Eu sei como é essa dor, e eu sei que só as mulheres que passam por isso sentem de fato qual é essa dor e como é essa dor. Então vocês literalmente não estão sozinhas. Eu sei como dói, e dói muito. E talvez essa dor nunca vá passar, a gente, como eu disse, a gente aprende a conviver com ela. E por a gente aprender a conviver com ela, a gente não deixa a nossa vida parar. E é isso que eu não vou fazer hoje, não vou deixar a minha vida parar por esse momento de tristeza que eu tive. Já passou, vai passar. E se tiver que vir de novo, vai vir e a gente vai enfrentar da mesma forma. Mas eu quero muito gravar esse vídeo pra vocês hoje, que eu tinha programado de gravar. Hoje é sexta-feira. Na verdade, eu tinha programado gravar mais coisas que eu já fiz e acabei não gravando, tipo a manutenção que eu faço aqui no apartamento. pro final de semana, pra deixar tudo limpinho e organizado, principalmente essa semana que vai ter feriado, é carnaval, né? Então o marido não vai trabalhar na segunda nem na terça, vai ficar em casa. E aí eu quis deixar a casa bem limpinha e bem organizada, pra gente passar um final de semana, um feriado bem tranquilo, bem gostoso. E aí eu vou no mercado também pra comprar algumas coisas, tanto pra gente fazer de jantar, aí algumas coisas diferentes pro final de semana e pro feriado. E também, gente, eu vou comprar chocolates. O marido fez um propósito de ficar um ano sem comer chocolate, quando eu descobri o tumor na minha cervical, né? Vocês acompanharam tudo isso. E vai terminar agora, amanhã no caso, no sábado, ele já vai poder voltar a comer chocolate. Ele tá super ansioso, então eu quero comprar vários chocolates que ele tem falado que sente vontade, que sente falta. Enfim, aí eu quero comprar esses chocolates pra ele, vou no mercado, vou comprar tudo isso, quero organizar uma surpresinha ali no quarto. E vou gravando pra vocês o dia de hoje, espero que vocês gostem, tá bom? Então, bora lá. Ó, como eu disse pra vocês, tudo organizadinho, tem uma mocinha ali, ó, se preparando pra deitar. Eu vou dar a comidinha dela agora, antes de eu sair pro mercado. Tá tudo organizadinho, quarta-feira a dona Áurea veio também, né? Foi dia de meia diária. Então, ela ficou só três horinhas aqui em casa, mas já dá uma grande ajuda, lavou os banheiros, né? E aí, hoje eu fiz uma manutençãozinha mesmo, limpei bem aqui a cozinha, bancada, fogão, dei um trato na minha pia, ó, que ficou brilhando. Então, a casa tá pronta pro final de semana e pro feriado. Gente, esse aqui é o vestido que vocês sempre me veem nos vídeos, porque eu uso muito ele pra ficar em casa. Hoje, pela primeira vez, eu vou sair com ele na rua. Eu não sei, eu não me sinto muito bem, porque é de regada e tal, mas eu só vou no mercado, já volto, vou até de chinelo mesmo, ó, minha vaianinha branca de sempre, que eu amo, minha bolsa e bora comprar essas guloseimas pro marido. Acabei de chegar do mercado, talvez eu tenha exagerado, sim, mas eu quis comprar os chocolates preferidos dele. Começando pela Nutella, que é o que ele mais tem falado, que ele tá sentindo falta. Ele sempre fala, ele fala direto que quando ele voltar a comer chocolate, ele quer comer um pote de Nutella sozinho. Aí, comprei Nutella e comprei as barras de chocolate preferido dele, isso aqui de óleo, as duas de óleo, na verdade, de chocolate branco e de chocolate preto. Essa barra aqui que eu comi esses dias e tadinho, ele ficou com muita vontade. Essa barra, tanto essa quanto essa aqui, né, de ouro branco e adições de balsa, é uma coleção nova da Lacta e é uma delícia isso aqui. Aí, peguei uma de cada também, uma de chocolate ao leite, que eu, particularmente, não vejo graça, não gosto, mas ele adora. E shot, que ele também adora. E aí, peguei um bis, confesso que esse bis aqui é mais pra mim, que eu gosto mais de bis do que ele, só que ele também gosta e aí eu peguei pra colocar soltinho. Eu lembrei dessa cestinha que eu já tinha em casa, tá? Isso aqui eu não comprei, não. Eu já tinha aqui em casa e eu vou colocar esse papel seda que eu também tenho, vou amassar. Aí, vou colocar as barras, a Nutella e o bis eu vou abrir pra ficar espalhadinho, assim, pra ficar mais bonitinho, sabe? Eu fiz uma cartinha, né, porque esse sacrifício que ele fez foi por mim, então eu fiz uma cartinha ali agradecendo ele e tudo mais e vou colocar junto ali na cestinha. Cestinha pronta, coloquei aqui no nosso quarto, porque ele sempre vem pro quarto pra tirar roupa de serviço, tomar um banho e aí ele já vai logo ver, ó. Ficou bem bonitinho, coloquei os bis soltinhos aqui, igual eu falei pra vocês. as infinitas barras de chocolate, potinho de Nutella e a minha cartinha. Simples, mas com carinho. Tudo eu gosto de tornar especial, né? Então, esse momento também... Ele pediu pra eu comprar essa barra aqui, ó. A única coisa que ele me pediu. Aí, eu quis tornar isso ainda mais especial. Então, dei o meu toque. Ô, gente, ele não fez esse propósito pra emagrecer, tá? Antes que alguém fale, ai, não adianta nada ficar um ano sem comer chocolate quando voltar a comer tudo isso, né? Ele fez especificamente pela minha cura, né? Quando eu descobri o tumor em fevereiro do ano passado. E, graças a Deus, deu tudo certo. Estou aqui falando com vocês, 100% curada. Inclusive, depois disso, vieram vários desafios, né? Mas, enfim. Então, foi por isso que ele fez. E agora, obviamente, ele merece aí comer o chocolate que ele ficou em sacrifício de um ano sem comer. E não é assim sem comer só o chocolate, né? Porque muita coisa vai chocolate. Então, assim, a gente nem imaginava o tanto de coisa que ele não poderia comer. Tipo, o cappuccino. O cappuccino, ele não pode tomar, porque vai chocolate em pó. Então, são umas coisas, assim, que a gente não se toca no dia a dia. Que vai chocolate e ele ficou sem tudo isso por um ano. E agora, vai receber aquela recompensinha ali. Que, na verdade, aquela recompensa é simbólica, né? Porque a recompensa, de fato mesmo, foi a minha cura. Como eu já falei aqui pra vocês, hoje é sexta-feira. E vocês têm acompanhado também, principalmente quem me segue lá no Instagram, que de sexta-feira tá tendo bolo aqui nessa casa. Então, o bolo já chegou. A hora que o marido chegar do serviço, ele vai pegar ali na portaria. Dessa vez, eu pedi um bolo de chocolate. Hoje, o marido ainda não vai poder comer. Mas eu quis pedir mesmo assim, porque daí, amanhã que ele pode comer, ele já começa o dia comendo um delicioso bolo de chocolate, né? E também já fica aí um bolo bem gostosinho pro nosso final de semana, feriado, enfim. E aí, como ele não vai poder comer esse bolo, eu não vou aguentar, vou ter que comer um pedacinho, né? Mas como ele não vai poder comer o bolo, eu vou fazer um lanchinho aqui salgado pra receber ele, né? Pra compensar o fato dele ter que olhar aquele bolo de chocolate e não poder comer. Mas, amanhã, na verdade, meia-noite, ele já pode e aí ele come. Então, bora preparar esse sanduíchinho. É um sanduíche super simples que eu gosto de fazer, que fica bem gostosinho. Eu acho que ele vai adorar, acho que eu nunca fiz pra ele. Eu faço bastante assim de café da manhã pra mim e eu vou aproveitar e mostrar aqui pra vocês. Gente, pra esse sanduíche nós vamos precisar de pão. Vou usar esse pão de forma aqui mesmo. Molho de tomate é uma coisa estranha de se usar no pão, né? Mas é porque vai ser tipo um sanduíche caprese, então precisa ir molho de tomate. Pode colocar folhinha de manjericão. Eu não tenho, então eu sempre substituo por esse molho pesto que eu sempre tenho aqui em casa. Que eu comprei na nossa primeira compra e tem até hoje porque dura um monte, que a gente usa pouquinho. Tomatinho, tomatinho, cereja, pode ser tomate normal também. Aqui em casa sempre tem cereja e eu uso cereja. E vamos usar também queijo mussarela. Então vamos pra montagem. Cortei os tomatinhos no meio e aí eu vou posicionar eles assim, ó. E vou vir com o molho pesto, ó. A gente vai dar uma sujadinha aqui. Parece bobo, mas dá diferença. A folha de manjericão também vai fazer essa diferença. E aí uma fatia de mussarela aqui. Vamos fechar e vamos dar uma tostadinha nisso aqui na frigideira. E eu vou fazer um pra mim também, né? Que eu não sou boba. Gente, eu tava ali editando o vídeo e eu me enterti. Meu marido já saiu do trabalho. Então por isso que eu tô correndo aqui pra fazer. Pra gente até conseguir montar uma mesinha ali antes dele chegar. Mas também se não der tempo não tem problema, né? O importante é a gente viver o momento. Mas eu gosto de deixar tudo bonitinho na hora que ele chega do serviço. Gente, a mesinha ficou assim, ó. Bem simples. Como eu disse pra vocês, o marido subiu com o bolo. Tá super, hiper, mega recheado. Vocês não tem noção. Nosso sanduichinho também. Colocamos uma aguinha com gás aqui. Colocamos pedrinhas de gelo. Inclusive precisa fazer gelo ali. E esse é o nosso cafezinho da tarde de sexta-feira. Tomamos o café da tarde. Tava uma delícia. Tanto o sanduichinho que eu fiz, mas principalmente o bolo, gente. O bolo tava assim, espetacular. E essa semana tivemos um pouquinho mais de ansiedade que o normal. E que eu fiz, gente. Não repitam isso em casa. Eu tirei todo o meu esmalte, que é a esmaltação em gel, na boca, com o dente, com a unha, assim. Então, nem vou mostrar de perto pra vocês, porque vai dar até gastura pra vocês verem como tá a minha unha. E eu não sei se vocês perceberam nos últimos vídeos que eu deixei a unha bem curtinha. Foi proposital. Eu cansei da minha unha grande e tava no formato amendoado, que eu acho lindo. É o formato que eu acho mais bonito pra unha grande, né? Só que eu realmente tava incomodada com as unhas grandes. E aí eu resolvi cortar tudo no toco. Aí como fica no toco, o formato da minha unha natural, ele é quadrado, né? Então ela fica mais quadradinha. E aí o que eu vou fazer agora é cortar. Tô aqui com alicate. O alicate da Luiz, inclusive. Que eu não sei como foi parar na minha bolsa um dia. Acho que eu tava cortando e eu tava na unha dela e caiu dentro da minha bolsa. Enfim, inclusive esqueci de devolver. Aí eu vou cortar, manter minhas unhas bem curtinhas, que eu amei. Assim, é bem mais prático, mais higiênico. E não sei, tô nessa fase agora. E eu vou cortar e vou passar uma base, porque realmente ficou assim bem fraca. Porque eu ranquei o gel com a boca. E aí depois disso, eu tô até aqui com o meu computador, ó. Porque eu tô carregando os vídeos da semana que vem. Hoje é sexta-feira e eu já gosto de deixar todos os vídeos da próxima semana certinho, né? Porque eu tô postando de segunda a sexta. Então são cinco vídeos e eu que tô gravando e editando tudo sozinha. Então precisa ter essa organização, né? Antecipada. E aí eu vou terminar de subir os vídeos enquanto eu arrumo aqui as minhas unhas. E já tô pensando no jantar. Agora são sete e vinte e eu tô acordando mais cedo, né? E pra eu acordar mais cedo, eu durmo mais cedo. E pra eu dormir mais cedo, eu janto mais cedo também. Então assim, uma coisa leva a outra. E aí como eu hoje eu acordei mais cedo, eu já tô com sono, inclusive. E aí eu vou começar a preparar o nosso jantar pra eu comer e poder dormir. E eu vou fazer um improviso no jantar, gente, pra dar uma variada, né? Eu sou a rainha do improviso. Vou me virar com o que tem na geladeira ali. A única coisa da comida da semana que sobrou foi o frango desfiado. E aí eu tô pensando em fazer um macarrão com aquele frango desfiado. Vou fazer um molho branco, sabe? Com esse franguinho, acho que vai ficar uma delícia. Enfim, vocês vão acompanhar tudo. Comecei a preparar o nosso jantar aí, como vocês viram. Coloquei a água pra ferver, pra cozinhar o macarrão. E aí eu ia fazer aquele molho branco com o frango desfiado que eu falei pra vocês. E o marido comentou de macarronese e me deu vontade. Ainda mais nesse calor, acho que o macarrão gelado é mais gostoso do que uma macarronada quente, sabe? Então eu tinha duas cenouras do Legumes da Semana. Lembra que eu não usei tudo e o pimentão vermelho. Vou descascar a cenoura. A cenoura eu vou fazer ralada. E o pimentão eu vou picar bem pequenininho. Eu nunca comi pimentão vermelho cru. Então, por isso que eu vou picar bem miudinho, que eu acho que vai ficar mais gostoso. E vou cortar também uma cebola roxa. Tem um restinho de bacon ali. Eu tô pensando se eu vou fritar pra jogar em cima também. E aí vai o frango desfiado, né? Aí a gente vai temperar com maionese, enfim. Vou mostrar tudo pra vocês. Agora vamos preparar esses legumes. E aí vai o frango desfiado. E aí vai o frango desfiado. Gente, tem menos frango do que eu imaginava, então eu vou colocar também essa tartinha de peito de peru e vou colocar o bacon que eu falei pra vocês que fazem dúvida, eu vou picar ele menorzinho e vou fritar pra acrescentar um pouco. Ó, gente, tudo aqui no bowl, o macarrão, o frango, o bacon, o pimentão, cebola, cenoura e uma fatia de peito de peru. Agora a gente vai temperar isso, né? Eu vou começar colocando sal, eu não coloquei sal no macarrão pra cozinhar, tá? Então eu vou colocar aqui uma colher e meia. Depois eu provo, eu ainda vou colocar a maionese, né? Vou colocar a pimenta do reino, um restinho de mostarda que tinha, ó, que a minha acabou. E aí eu vou colocar também um pouco dessa mostarda de jolo. Vou colocar uma colher de sopa aqui, ó, bem generosa, que eu adoro essa mostarda. E aí, obviamente, a estrela da macarronese, né? A maionese. Eu vou colocar aos poucos e aí eu vou provando e vendo o que que precisa acrescentar, o maionese, o sal, enfim. Tá ótimo de sal, de maionese e tudo, e tava quase me esquecendo do cheiro verde que eu quero colocar, pra dar mais uma corzinha. E agora sim, a macarronese pronta. Olha que linda! O certo era esperar dar uma gelada a mais, né? Não tá quente, mas também não tá gelado, sabe? Tá? Temperatura ambiente. Mas a gente já vai comer mesmo, ó, eu coloquei aqui nos pratinhos e ficou assim, ó, pra vocês verem de pertinho. Olha, bem coloridinha. Eu provei, né, que eu tive que provar o sal e ficou uma delícia, gente. Então, esse vai ser o nosso jantar de sexta-noite. Quinze pras nove agora, gente, nós já jantamos e a casa já está em ordem novamente. Marido lavou a louça, eu sequei e guardei, até passei um pano nesse chão pela segunda vez hoje, né? Que eu já tinha passado na manutenção que eu fiz mais cedo. E a casa está toda organizada, só meu computador ali que eu vou levar pro quarto agora, pra terminar de editar esse vídeo e deixar programado pra semana que vem. Nossa, eu dei uma engasgada aqui. Mas foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho da nossa sexta-feira. Tentei compartilhar com vocês o máximo de coisa interessante que eu consegui. Então, não esqueçam de curtir o vídeo aqui embaixo. E quem ainda não for inscrito no canal, já se inscrever pra não perder mais nenhum vídeo. Era isso, meus amores. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!